Não, a gente foi agora atrás, porque durante o fim de semana a Tele Swift tá passando pelo Brasil, na verdade, já era pra ter encerrado essa turnê dela, só que houve problemas, inclusive uma morte registrada de uma fã que teve uma parada cardiorrespiratória durante o show, o primeiro show. E o show do dia seguinte, no sábado, ele foi adiado para esta segunda-feira, e aí nós estamos com esses dois maravilhosos lá já perto do estádio, Newton Santos, que é o Márcio, cadê o nosso produtor aqui, dizer o nome dos meninos? E aí quer dizer boa tarde. Porque ficaram presos no Rio de Janeiro pra esse show de hoje, mais tarde, como é o nome? Estão indo no Portão Oeste, né? Nome. Gente, se identifica, se apresenta por favor. O Gustavo, um deles é o Gustavo. É o Gustavo e o... Eu sou o Gustavo e o Franklin. Eu sou o Gustavo e ele é o Franklin. Ai, que luxo. Arrasou. E aí, como é que foi? Conta pra gente esse perrengue, gente. Que perrengue, hein? Então, pessoal, nós viemos para o show de sábado, né, dia 18, e nós nunca pegamos de calor tão grande quanto em Teresina. Não chega às pés, realmente nós ficamos sem acreditar que era tão quente assim, passamos 15 minutos. na fila, pra entrar rápido, mas foi horrível, pois eu guardava em mim, mesmo assim, não adiantava, acaba sendo insalubro. E depois de algum tempo que ele já estava dentro do estádio, né, que a gente pegou e já estava aguardando começar o show da sábado da Cárpica, foi anunciado que estava sendo cancelado, porque devido à condição climática, mas a gente já estava aguardando, a gente tinha enfrentado calor pior, então nós não entendíamos, de fato, o adiamento. Olha, tá aí. E hoje vocês estão nesse aguardo, né, desse show, tomara que saia, né, energias positivas. Como é que estão os comentários por aí? Porque existem os rumores nas portas, vocês estão aí na frente do Portão Leste, né? Conta pra gente qual é a expectativa da população que está aí presente. Bom, se dá pra vocês conseguirem ver aqui atrás. Meu Deus do céu! A fila, a fila que está atrás da gente. Um pedaço da fila. Um pedaço da fila, porque está virando. A fila está virando. E aqui, a fila está virando. A gente faz a entrada, pra desfilar, já tem bombeiro, tem polícia, ambulância, assistência, ambulância. A gente faz a entrada, posteriormente, a partir das 5 horas, 5, 7 horas. Olha, Gustavo, entrado. Muito bom, muito tranquilo, muito gostoso. Que bom. E depois fala que Terezinha é quente, olha aí, vocês passaram esse calorzão aí. Gente, foi horrível. Eu nunca imaginei que o Rio de Janeiro ia se tregar tanto, tanto, tanto calor na minha vida. Mas vamos falar de coisa boa, só pra encerrar essa entrevista. Qual é a música que vocês estão esperando? Tipo assim, não, gente, eu já vim pra cá, sou fã, e eu tenho que estar na frente do palco pra ouvir essa música. Canta um trechinho da música, pra encerrar. A minha, com certeza, sem dúvida alguma, é Love Song. Ai, adoro. A minha, eu quero que seja... A surpresa que eu quero, né, é Say Don't Go, que é da From The Vault. From The Vault do último, do Night 89, da última regravação. Então vamos cantar um trechinho pra encerrar essa entrevista e desejar boa sorte pra vocês, com boas vibrações. Opa, obrigada. Eu vou contar até três. Não, a gente canta Love Story. Tá bom. Arrasou! Vamos estar aqui na expectativa. Beijo, sucesso e bom show. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fantástico, viu? Muito glow, gente, amei, amei, né? Olha, eu vou de Cruel Summer, da Taylor Swift, viu? Porque nesse calor... É. Eu vou dizer que deu um gol também, adorei, né? Que é a mesma dele, achei tudo. Eu amei. Eu nem sabia que você era Swift. Descobri hoje. Não, eu não sou RBD, como o Marcelo e todo mundo que foi daqui. A Tracy, o Marcelo, foram vestidos mesmo de RBD. Eu achei tudo, eles incorporaram. Ai, meu Deus.